Música Hoje eu vou juntar coco. A gente acorda de manhã. Ali é muito maravilhoso, você vai andando, o vento na sua frente, o vento batendo, soprando você. Vou olhando cada palmeira, qual é a que tem o cacho. Ali você vai com um pensamento tão positivo, tira todo o peso da sua consciência, vai ouvindo o som dos pássaros e vai para as palmeiras. Ali é muito tranquilo para a gente. Nós usamos o coco no nosso dia a dia. Quebramos, tiramos o azeite, produz o sabão, o carvão, da amêndoa tiramos o leite do coco e colar brincos, pulseiras. A água aqui para nós é muito importante e também é o nosso ponto de lazer, que é lá do brejo. Ali nós ajunta a comunidade inteira, vai pescar, acampa lá, toma banho. A gente sobrevive dessa natureza. É da onde nós tiramos o nosso sustento. Sobretudo para criar os filhos, educar, tudo é daqui. A nossa relação com o Cerrado é muito carinhosa. Nós temos cuidado com ele para não exterminar o pouco que a gente tem. É para mim e muitas outras aqui. Para nós é um orgulho quebrar coco. É muito doloroso ver os desmatamentos matando o nosso coco. Desmata aí, faz umas pastagens, planta capim, eucalipto. Aquilo ali é muito doído para nós. Nossa comunidade aqui fica muito sentida. Se chegar, acabar aqui o coco. É o fim para nós. Sou quebradeira de coco babassu e vivo no Cerrado. Às vezes, não quero ficar de novo. Ocorro ali é muito doido para mim e doido para o olhar. É o fim para nós. Acontece da minha vida. O que é isso?